Estes mais velhos estão a fazer o que? Estão a pegar, estão agora a passar a responsabilidade de assassino aos jovens. Vamos vir, sacou o país, vamos dar a vossa coisa na mão e você tem que travar esse povo. Nós também, 77, também como assim, tá vendo? Lutamos, não sei o que, matamos. Quer dizer, os jovens ávidos pelas casas em Portugal, em Londres, o filho dele, ele o vivo, o filho dele estudar na Inglaterra e tudo mais, eles estão disponíveis a fazerem isso. Olha, a minha mãe, para Moçambique, a minha mãe me disse assim, ah, esses senhores são feitos sérios, não vai dar em nada, não sei o que, sobre Moçambique. Vê o exemplo da Venezuela, o povo também foi para a rua, mas hoje não deu em nada, o Moçambique fica atento, hein? Vê a consciência de que, tá vendo? O exemplo da Venezuela, quer dizer, o Moçambique é só um fogo de palha também. Ou então tem que invadir a casa assombrada, que produz trevas para Moçambique, que produz o abismo, aquela casa chamada Palácio, tem que ser invadida e proclamada uma nova independência. Porque não pode ter assim, na Venezuela também não deu nada, não sei o que, tudo é mesmo assim, depois saíram na rua e fizeram, depois, e o que que deu no final? Estão aí, estão com a vida a seguir, estão a fazer, não sei o que, está tudo bem. Está tudo bem. E há, por o caso da Angola, também, basta ver quanto tempo na história das ditas independências, primeiro foi Moçambique, depois foi Angola, cronologicamente, olha para a cronologia. Então, agora primeiro vai ser Moçambique, não sei, eles sempre foram os gozos, agora vai ser Moçambique, depois de quanto tempo, vamos olhar para a história, depois de quanto tempo é que vamos nos libertar, ou só vamos esperar nos libertarmos em 2027, né? Vai ser já há anos, acho que é complicado, naquelas independências aí não houve diferença de anos, não. Então, os angolanos é quem sabem também, vamos, vamos lá. Então, esses mais velhos também estão a pegar, estão a incutir patente nos jovens, está vendo, né? Olha, vocês que vão ficar com o país, vocês que têm a responsabilidade do país nos nossos hombros, não sei o que, quer dizer, vocês é que vão matar para garantir, não sei o que. Então, quer dizer, dá a responsabilidade dos jovens para os jovens matarem. Então, os jovens, nós temos que matar também esses jovens, percebam. E que esses jovens estão a vir em defesa e continuidade da escravidão. Estão a vir em defesa de continuidade da escravidão. A ATT, juventude, nós já não somos criança, nós já somos adultos o suficiente para resolver os nossos problemas. Não existe tempo para a justiça. Tempo para a justiça, para a igualdade, para a liberdade, é sempre, sempre e agora. O Brada tinha me dito, ah, não, vocês são muito inteligentes. Eu não me vejo falando nada de especial durante esses anos todos. Não me vejo fazendo nada de especial durante esses anos todos. O problema é que as pessoas são cobrados. O problema é que as pessoas não têm coragem. Não é uma questão de inteligência, é uma questão de coragem. Porque elas sabem o que eu falo. Sabem quais são as minhas aspirações. Sabem o que é correto para elas. Mas elas não têm coragem. Não é uma questão de eu ser inteligente. Elas não têm coragem. Elas estão vendo o emprego, estão vendo a família. Estão vendo a família, porque não, eu preso pela família. Eu não sei o que. O emprego, então, não sei o que é complicado. O meu pai, o meu tio. Depois vem mais aquela mentalidade. Eu sei hoje, comer até hoje é por causa do MPLA. Eu sei, eu estudei por causa do MPLA. Eu não sei o que. Se me formei por causa do MPLA. Não sei o que é tudo mais. Não é uma questão de inteligência. É uma questão de coragem.